Agora aquele pulo lá em Campo Grande, é, vamos acionar o repórter Gerson Vassoff, que tem informações, inclusive, de uma operação. Bom dia, Gerson, seja bem-vindo, meu amigo. Exatamente, Zé, bom dia pra você e pra todos aí em Três Lagoas. Olha, eu não sei como é o trânsito aí em Três Lagoas, mas aqui em Campo Grande, o trânsito sempre foi conhecido pelos motoristas aqui por ser bem difícil. E neste ano, só nos primeiros três meses aí deste ano, nós já tivemos mais de 2.200 acidentes de trânsito aqui em Campo Grande e a maioria deles envolvendo motociclistas. Então, diante desses números, diante dessa preocupação, o Batalhão da Polícia Militar de Trânsito iniciou então na manhã desta segunda-feira a Operação Entrega Segura. É uma operação aí de fiscalização que está sendo feita em diversos pontos da capital e eles abordam principalmente os moto-entregadores para verificar se está tudo certinho tanto na documentação da moto quanto também dos motoqueiros e também ver se está tudo certinho na moto também. Bom, a gente teve então esse grande número de acidentes. A preocupação do Batalhão da Polícia Militar é com os moto-entregadores, que são geralmente as principais vítimas. entre as infrações cometidas aí por esse público está ultrapassando o sinal vermelho, passando por cima de ranteiros, de ruas, alta velocidade. Então, a gente sabe que são situações recorrentes no trânsito aqui da capital. Todas essas informações, segundo o subcomandante do Batalhão da Polícia Militar de Trânsito, o capitão Everton. Foi ele quem me passou tudo isso, o capitão Everton Millefranco, ele disse então dessa preocupação. Essa operação se estende ainda até o dia 31 de março, então ela vai até o final do mês fazendo a fiscalização com os moto-entregadores em diversas regiões da cidade. Hoje eu fui acompanhar uma, conversei com alguns moto-entregadores que foram parados por lá, tá? Então eles disseram que com essa fiscalização eles se sentem mais seguros. Esses dois que eu conversei em particular após a fiscalização, eles estavam ali com tudo certo, na moto e também com a documentação. E eles disseram que realmente ele vê no trânsito muitas infrações e que eles esperam, às vezes faz falta, uma fiscalização mais firme da polícia quanto a esses problemas no trânsito aqui da capital. Bom, lembrando então, segue até o final do mês essa fiscalização aqui em Campo Grande e a gente continua acompanhando tudo isso porque o trânsito aqui geralmente tem muitos acidentes mesmo. Só nesta manhã, enquanto eu acompanhei ali a operação, já tiveram umas três motos apreendidas só pelos 15 minutos que eu fiquei por ali acompanhando, depois tive que ir para outra pauta, mas só enquanto eu fiquei por lá, três motos já foram apreendidas. Então a gente já vê aí que é só um pouco da irregularidade que existe aqui em Campo Grande. Realmente muitos motoqueiros acabam aí por conta do serviço, às vezes com a entrega, que tem que ser rápida, o trabalho deles depende disso, mas às vezes por conta de tudo isso eles acabam cometendo muitas infrações e o batalhão da Polícia Militar de Trânsito aqui de Campo Grande segue então agindo com esse foco aqui na capital, Israel.